Formação de roça, isso promete bastante treta. A Kali já mudou tudo, tá? Vou contar pra vocês. E tem gente que não quer mais votar na Kali. Também vou contar pra vocês quem é essa pessoa. Então, gente, a água tá ali batendo no toba já, né? Estão sentindo a água batendo. E aí, algumas coisas que aconteceram aí. O Black vai colocar o tonzão. A Kali... A Kali vai ser a mais votada, tá? Mas a Jaqueline já disse que não vai votar na Kali. Apesar dos pesares, tá, 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 tá. Porque ela tem outra pessoa pra votar. E eu fiquei pensando, quem? Que deve ser o Chai. Porque ela não vai votar em um dos crias. Não sei. Mas ela falou que na hora também, de repente, pra se defender, ela vota na Kali. Mas assim, gente, com o voto de Jaqueline, sem o voto de Jaqueline, eles vão duplicar ali com o poder do Lampião. Eles vão duplicar o voto da Kali. E a Kali tá assim no segundo banquinho. E agora cedo, eu já tinha até feito aqui mostrando que ela ia puxar a Nádia da Baia. Mas não vai, tá? Ela falou que vai puxar o André. Então o André vai pro terceiro banquinho aí. E aí, a Nádia, né, gente? A Nádia chorou. E a Nádia chorou. Chorou. Chorou por quê, gente? Porque no dia lá do almoço da Aurora, que ninguém lembra, que ninguém se importa, ela falou que nunca vai esquecer aquele dia. Um dia triste. Que todos deixaram ela sozinha naquele momento. Né? Um virou, o outro saiu, o outro tirou a cadeira. Ela nunca vai esquecer esse dia. Meu Deus do céu! Que mulher chata do caralho! Eu tenho pena do Lucas Selfie no dia que essa mulher foi eliminada. Pena do Lucas Selfie. Por quê lá na Áudio Faro? Pelo menos tem muita gente. Tem horário. Agora com Selfie? Santo Deus das alturas. Mas tá aí, né? Cada um com o seu peso, com os seus problemas. Aí o Radamés reclamou da Kali, tá? Ele reclamou que a Kali fica muito em cima. Aí ele falou com o Chai. Aí ele falou assim, você não fica incomodado? A gente tentando conversar com o Black e ela em cima o tempo todo. Mano, isso me dá uma agonia. Aí o Chai falou, muito. Eu sinto que isso é falta de respeito. Ela sempre quer trazer atenção pra ela. Mas é o jeito de cada um, né? Ele é aquele famoso assim, morde e assopra. Você não vale nada, mas fazer o quê, né? É o seu jeito. E aí a verdade é que o paiol, gente, ninguém suporta mais ninguém dentro do paiol, né? Só que não tem como sair mais. Não tem como sair, não tem pra onde correr. Mas que ninguém se suporta naquele lugar. Isso aí é fato. E aí, gente, tá tendo aí um probleminha maior. Vai ter uma treta séria do César com o Chai. Eu tô falando. Vai ter. E se for no decorrer do dia hoje, Kali puxa o Chai, tá? Porque aí o Black criticou muito o Chai, né? A Kali falou assim, porque o Chai quis fazer um almoço coletivo. Onde todos sentariam à mesa juntos e tal. Aí ele falou assim, quando o Chai vem com esses discursos, me dá uma preguiça. E a Kali disse que não era obrigada a sentar na mesa com pessoas com que ela não tá com energia boa. Aí o Black disse que esse discurso tá cansativo. E quando ele tava brigado... Aí ele fala, quando ele tava brigado com o Tom, era quebra-pau o dia inteiro. E agora tá fazendo almoço em coletivo pra ser o bom moço. Errado não tá, né? Aí o sinal da baia ontem. Tocou cedo. Não sei se vocês estão assistindo. Eu até olhei e falei, gente, isso deve ser, tipo, regravado. Alguma coisa. Tem alguma coisa estranha. Era muito cedo. Antes das dez. Já estavam todos lá na baia. E bicho, hein? Santo Deus. Quanto bicho. Eu só via as mariposas passando. Mas, enfim, o Chai, num determinado momento, os crios estavam lá fora conversando. O Chai foi atrás da parede ali, ó. Só tentando ouvir, pegar alguma coisa. Só que perdeu tempo, né? Porque mais do menos, menos do mais. Nada demais. Mas, se bem, eu tô sem nada pra fazer. Eu vou, pelo menos, ouvir uma conversa ali. Essa é a verdade. Então, fiquemos assim. Tôzão, Kali, André ou Nádia. Eu acho, gente, que o Radamés vai sobrar nessa pro resto a um. Não sei. E tem esse poder branco que, de repente, pode salvar a tonzão aí. Né? Vamos ver. Vai que é uma imunidade. Vai que é uma imunidade.